Tô no baile com as amigas, na onda tomo o baile Não consigo segurar, só a onda Não tem como perdoar, acho que eu vou botar Essas piranhas, e aí vem se não se acarra Não se acanhar Colocando, colocando, colocando sem parar Esse é o MQ do TQ Tô no baile com as amigas, e aí vem se não se acarra Colocando, colocando sem parar Tô no baile com as amigas, e aí vem se não se acarra Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida Rote que toque sem gosto, mania Sempre tem foto na história Ela de pute, eu de maricói De mielo, ela de epowatch Eu de mizuna, ela de neck shock Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, corte na régua Puro de boche Ô, a sede na veibrizão no pote Camo na minha bala logo Fleca peitada loss Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, corte na régua Puro de boche Ô, a sede na veibrizão no pote Camo na minha bala logo Fleca peitada loss Eu... Ha, ha, ha Ha Ha, ha, ha E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma